Alô, tá vindo aí, eu te falei, vou no hospital de novo, agora você acredita? Chama o doutor francês pra falar com minha ex, avisa ela que eu tô desenganado Que apesar de dar dó dói, eu tô assincomático Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Desde o dia em que ela me deixou Será que nem com o doutor Francisco falando você vai acreditar? Chama o doutor francês pra falar com minha ex, avisa ela que eu tô desenganado Que apesar de dar dó dói, eu tô assincomático Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Fala aí doutor, fala pra ela que eu tô passando mal Mais uma vez eu vim parar no hospital, com febre de amor, cinquenta graus de amor Desde o dia em que ela me deixou O placedor, com febre de amor, cinquenta graus de amor